Boa noite a todos, aqui é o Israel de volta com o curso do Contexto Histórico do Novo Testamento com a IBNU. A gente está na nossa sétima aula de oito, então estamos na reta final para concluir já. A gente já passou, falou sobre a questão dos gregos, aprofundou bastante até o período de helenização e a gente tem seguido a trajetória da história de Roma até chegar na transição de República para o Império. Então a ideia dessa aula, eu vou fazer um pequeno resumo do que a gente estudou de Roma nas últimas duas aulas e a ideia é a gente entrar dentro do contexto do Império, eu vou citar algumas coisas para tentar trazer mais clareza para alguns cargos da Antiguidade que vão trazer luz para o texto bíblico e vão ajudar a gente a entender o Novo Testamento. Mas vamos lá direto. Só para retomar, relembrando um pouquinho o que a gente viu, todo esse mundo grego vai ser atropelado pela civilização romana, falou que tem a monarquia, tem a república, que depois transforma em império. A gente falou no mapa que expande, começa na região de Roma e vai expandir, chegar até Jerusalém, chegar até a Judéia e a gente vai ter a romanização de uma Judéia que já foi helenizada pelos gregos. Um caldeirão cultural que vai ser o ambiente onde o cristianismo vai nascer e o ambiente onde a Cristo e os apóstolos vão fazer o início das missões, o início do trabalho deles. Lembrando que tem os cargos dentro do ambiente romano, do Senado, do Conselho dos Magistrados, a gente vai ter aquele conflito contra o Patrício e o Plebeu, isso é importante, isso vai ser o contexto onde Jesus vai falar sobre a questão até da pobreza, do necessitado, e do rico, quem que é o rico que vai ser difícil ir para o céu, quem que é o pobre, dentro desse contexto de desigualdade extrema, de classes muito consolidadas. A gente falou sobre as conquistas, os romanos vão atropelando, vai lutar contra a Celta, vizinho local, Samnita, Grego, Cartago, Macedônia, vai atropelar o Mediterrâneo, vai virar o mar deles e com Pompeu, que é a transição de defesa, guerra defensiva para ofensiva, a terra de Israel vai ser conquistada, Jerusalém vai ser conquistada, porque os caras estão em guerra civil, o João Ircano quer tomar a terra de volta, então a gente vai ter essa retomada. Nesse contexto, a gente vai ter essa transição de república para império, isso vai começar com a aliança de Pompeu, Crasso e César, cada um tem um seu problema, um não tem influência política, outro o povo não gosta, outro o povo gosta demais, e eles vão se aliar, vão formar esse primeiro triunvirato, e nesse ambiente eles consolidam poder, e como toda aliança política nunca é garantida, um deles, que é o Crasso, vai morrer lutando contra os persas, na batalha de Carrai, nessa derrota, no mesmo ano, Júlia morre, a filha que César tinha casado com Pompeu, e estoura a primeira guerra civil, que vai ter como ponto de partida a travessia de César pelo Rubicão, então ele sai de território invadido, de território imperial, e entra em território senatorial, entra em província efetivamente romana, e essa guerra civil vai acabar desdobrando na vitória de César, que depois, enfim, toda a glória da conquista da Galia vai reinar, então o primeiro triunvirato tem essa expansão, a gente vê a parte verde, que vai ser o povo sujeito, incluindo a Judéia, a gente falou sobre o ambiente da Judéia, que a gente falou antes sobre os macabeus, os asmoneus, então teve aquele reino governado por judeus, uma dinastia helenizada, o sumo sacerdote e o governador, o rei, o etnarca, o termo grego, domina e esse estado se torna cliente estado de Roma, no mesmo contexto, então Pompeu pega o Oriente, César conquista a Galia, e Crasso tenta lutar com os persas e acaba perecendo. Depois desse cenário, César vai ser assassinado, e com o assassinato dele vai surgir a figura de Otaviano, que é o seu herdeiro político, herdeiro adotado, então nesse contexto Otaviano vai formar um outro, vai perseguir e matar os assassinos dele, brutos, vão resolver tudo, vai unificar o império e vai formar mais uma aliança, um segundo triunvirato, que é Otávio, Marco Antônio e Silépto, e a gente não conhece muito bem sobre ele, porque ele basicamente não é muito relevante, e ele some do mapa rapidinho, fica então o império dividido entre Marco Antônio e Otávio, famosa o conflito deles, porque é o período de Creópatra, que ela fica no time de Marco Antônio, Otávio vai vencer, e nessa transição, nessa bagunça, nessas guerras civis, nesses triunvirados, vai chegar a consolidação do império na figura de César Augusto, que na prática é o Caio Júlio César Otaviano, ele vai receber o título de Augusto, ele é o venerado, e César é o nome que ele recebe do pai adotivo, mas acaba sendo o título que de agora em diante vai ser César, o próximo César vai ser Tibério, Calígula, a sequência, Cláudio, Nero, todo mundo agora é César, de agora em diante a gente está lidando com o título de um imperador que domina, então assim, nesse momento, a gente até falou, na plenitude do tempo, é exatamente o que está em Gálatas, Deus trabalhou, ele utiliza essa movimentação política, e na plenitude do tempo, quando está tudo certinho, na medida, na pressão, na temperatura perfeita, vai chegar o Messias, inclusive ele chega com esse César mesmo, decretando o recenseamento, então José e Maria vão pegar e dar uma volta, fazer um turismo forçado na região da Judéia, e vão ter o filho em Belém, não em Nazaré, onde José residia com a sua família. Esse é o momento da Pax Romana, em tese a gente vai ter uma relativa paz, vai ter conflito com o Nero, vai ter uma guerrinha civil, mas meio tosca comparada com as que tiveram até agora, então um período de relativa paz, de tranquilidade e crescimento, de desenvolvimento, de consolidação desse Império Romano. Esse mapa aqui eu coloquei, não é da última aula, mas é para a gente ter uma noção, a parte mais vermelha central é mais antiga, aí uma expansão defensiva contra Cartago, Macedônia e ex-gregos, a parte mais rosinha, daí a consolidação das vitórias de César, Pompeu e Cássio até o ano 44, que é no período do primeiro triunvirato, e daí o amarelo a gente está, ano 14, a gente está com o Otávio, o Augustus, César Augusto, que vai consolidar a Penínsia Ibérica, consolida a região dos Alpes, e vai entrar, por exemplo, na Galáxia, na região onde depois vai ter a Carta dos Galatas, vai meio que consolidar, e a terra de Israel vai ter mudança política, que é um dos temas principais da aula de hoje. Qual é o contexto político que Israel vai estar, a região, quando Jesus nasce. Então, vamos lá. A gente falou sobre engenharia, isso é importante a gente ter essa noção, para entender o que aconteceu em Israel, é importante a gente saber o que aconteceu em Roma. Então, isso aqui é uma figura de Roma, obras religiosas gigantescas como o panteão, o coliseu, espetáculos, a questão da cultura helênica, exposta para o povo, banhos quentes, estradas bem feitas, aquedutos, levando água onde era necessário. Então, isso foi o marco, a característica, a marca do Império Romano. Se tem o Romano no lugar, vai ter engenharia de qualidade, vai ter a presença do exército romano. Então, a gente vai chegar na figura do Herodes o Grande. Herodes é um nome complicado, você lê o Novo Testamento, você vai ver um monte de Herodes. Então, é confuso a princípio, porque a maior parte dos Herodes, que vocês viram no Novo Testamento, não é o Herodes o Grande. Basicamente, ele não está no Novo Testamento. Mas o Herodes vai criar o ambiente do reino da Judéia, da província da Judéia, que é um ambiente que vai gerar toda a tensão. Por exemplo, Jesus vai ser chamado rei dos judeus. Em que contexto tinha um rei dos judeus? Tem um conflito, tem uma instabilidade política. Esse Herodes é importante a gente conhecer a vida dele, porque ele vai gerar uma dinastia herodiana. Vai ter uma penca de descendente, o Cártel de 10 esposa, então sim, vai ter muito descendente. Tudo bem que ele matou uma penca de filho também. Mas esse Herodes o Grande vai criar esses Herodes, esses filhos, que vão ter o mesmo nome, e eles vão aparecer na Bíblia fazendo coisas diferentes, só para a gente não achar que é o mesmo cara que durou 150 anos. Então vamos para o primeiro Herodes, porque ele realmente impacta o texto. Ele nasce 74 a.C., vai morrer basicamente quando Jesus nasce, que engraçado, Jesus nasceu antes de Cristo, é muito legal isso, errinho do calendário. Então ele vai ser filho do Antípatro, o Idumeu, a gente falou sobre ele no período dos Macabeus, e uma mãe da Amateia. A gente falou sobre os Nabateus, a região meio que do sul, perto da Península Arábica, Petra é a capital deles. Na Guerra Civil dos Macabeus, eles vão buscar refúgio, vai ter exército naquela região. Então Antípatro, ele vai ser oficial de João Ircano, que é o final da dinastia dos Asmoneus, e ele vai acabar herdando essa dinastia como governador da Judéia, nessa transição da bagunça que estava rolando com Roma, nessa questão dos triunvirados, essas guerras civis, nesse caos Antípatro, ele herda esse reino. E quando ele herda, ele já bota o filho dele, que é esse tal de Herodes, já há 25 anos, e ele vai governar uma região meio inútil. A gente falou sobre isso, que é a Galiléia. Daí Antípatro vai ser assassinado, basicamente um ano depois, é muito próximo com o assassinato de César, Júlio César, e Herodes vai suceder, enfim, o pai dele como governador. Não era para suceder, não tinha uma dinastia, foi um pouco rolo, mas isso mostra que Herodes já é uma figura de autoridade, que vai ser um contraste muito forte com a proposta de Jesus. É uma figura que já vai desejar o poder e vai tomar ele para ele mesmo. Nesse contexto da guerra civil, o Herodes vai apoiar Otávio e Marco Antônio, e os dois vão vencer. Então, ele se dá bem. Nessa transição, que ele apoia os dois, vai acontecer uma segunda coisa, ele vai estar... Bom, Marco Antônio, que é o, digamos, o brother de Herodes em Roma, eles são amigos, estão aliados, fechou, Herodes está sossegado. Daí vai rolar uma bagunça na Judéia. Antígono, que é filho do aquele Aristóbulo II, lembra? Aristóbulo era um outro time, tinha dois times dos Asmoneus. O João Ircano é o time mais os fariseus, Aristóbulo é mais varzeado, é o cara mais helenizado. Esse Aristóbulo vai ter, então, o seu descendente, que é o Antígono, que é mais alinhado com o antigo Império dos Selêucidas, que perdeu relevância porque foi derrotado pelos romanos e vira a região da Pérsia. Nesse período, a gente está já com o Império Parta. Os partos são os caras que derrotaram o Crasso, lembra? É um dos três do Triunvirato. Então, nesse contexto, esse Aristóbulo, ele vai tirar o Herodes, o Herodes vai fugir e ele vai dominar a região da Judéia por três anos, basicamente. É pouco tempo, mas, assim, reta final da República, está uma confusão e Herodes vai fugir para Roma. Então, ele vai ver tudo que a gente viu aqui sobre a engenharia romana, a cultura, o poder, a magnitude desse Império, Herodes vai observar isso na sua juventude. Nesse cenário, ele vai falar assim, cara, vai chegar para Roma e falar, olha, eu sou seu homem, vocês têm que me colocar lá, eu vou manter a Judéia sujeita a Roma e não as Persas. Daí, nesse cenário, o Senado falou, perfeito, então a gente precisa, então, deixar, vamos deixar ele como rei dos judeus. Ele não tinha essa intenção de virar rei efetivamente, ele queria trabalhar para os romanos, mas lembra que os gregos criaram títulos, a gente tem monarquia, diarquia, um rei, dois reis, isso vem do grego. O etnarquia também vem do grego. E etnia, a ideia é que você vai governar uma etnia, então você vai ser rei da etnia dos judeus. Daí que vem esse termo e daí que vem o contexto, porque quando Jesus vai ser chamado é ele, vai ser rei dos judeus, é uma afronta direta ao título que o Senado já tinha oferecido para Herodes. Então, Herodes vai, só para contextualizar esse termo, ele nasce quando os macabeus fazem a revolução e criam um reino helenizado grego, então é judeu mas helenizado. Então é um reino grego no sentido cultural mas de etnia judaica. Então nesse cenário Marco, Antônio e Herodes vão se aliar e vão reconquistar Jerusalém. Ótimo, tudo certo, mas como sempre a monarquia, enfim, a vida de reis é bizarra. Então, Herodes ele está no poder, ele falou assim, agora eu vou consolidar meu poder, eu sou rei desses judeus mas ele não é judeu, ele é filho do antipátrio, ele é idumeu, o cara é dos etomitas, o cara é meio estragado, não tem uma origem muito pura, muito limpa, então ele já começa casando com Mariana, que é uma princesa da dinastia dos Asmoneus, já limpa a ficha dele, mas ele tem que se livrar da primeira esposa do filho, manda, expulsa, mostra que ele está comprometido com o poder, não importa, esposa, família, filho. Ele coloca o irmão da sua nova esposa, Aristóbulo, como sumo sacerdote, também um cargo que já está politizado, e ele vai ter um cara, vai ter um cenário que esse Aristóbulo começa a ficar famoso, é pouco tempo, ele começa a ficar muito famoso, ele fala, caramba, esse sumo sacerdote vai me dar dor de cabeça, daí ele faz um churrasco na casa dele e o Aristóbulo morre afogado na piscina dele, ninguém sabe quem matou, mas é muito provável que foi Herodes. Daí, nesse cenário, os nabateus que estão sujeitos a essa, digamos, essa etnarquia judaica que está conectada a Roma vão se rebelar e nesse cenário vai rolar a guerra final, guerra civil de Marco Antônio e Otávio e nesse contexto Herodes vai ser o momento mais importante para consolidar o poder desse indivíduo, porque ele vai apoiar Marco Antônio, que vai ser derrotado, a gente viu isso, Marco Antônio perde, ele vai pegar a frota de Inéfeso, onde Paulo faz as missões dele e vai ser derrotado depois da batalha de Ásio e depois dessa derrota acabou, ele está fora e Herodes apoiou o derrotado. Além disso, Herodes está sendo, tendo revoluções, né, na província dos nabateus que ele está dominando. Então, Augusto, César Augusto quer jogar, enfim, tirar Herodes do lugar e ele vai negociar com Augusto César, vai convencer o primeiro imperador de Roma que ele é o cara, que ele é realmente quem precisa governar Israel. Então, é muito importante ter isso em mente que pouquíssimo tempo antes de Jesus chegar, tem um homem muito qualificado, muito capaz que está tentando convencer César que ele é o cara que deve ser o rei dos judeus para manter essa posição. E daí, na ilha de Rodas, onde foi feito o colosso, famoso, ele vai convencer Otávio, e Otávio falou, beleza, fechou, você pode ser, então, o rei. Então, a Judéia é sua. assim que a Judéia fica na mão de Herodes, Herodes vai virar o Bob the Builder, o cara vai começar a construir tudo, ele é doidão, e ele sai construindo obra. Mas, antes disso, ele vai, ao mesmo tempo, desenvolver uma paranoia, porque quem quer o poder, mas não tem direito, digamos, socialmente qualificado ou juridicamente garantido, ele tem medo que isso vai ser usurpado. E já foi uma vez, ele já perdeu durante três anos quando o antigo não chega. Então, nesse cenário, ele já vai executar a esposa dele por infidelidade, que é muito, inclusive, a testemunha no processo foi irmã dele. Bem complicado, ele teve uma piora de relação porque ele assassinou o irmão dela, então, já estava feio, ele executa o irmão, o outro irmão dela por uma conspiração também, ele começa a causar, assim, basicamente, é mão de ferro, ele está arrebentando a resistência na Judéia. Ao mesmo tempo, ele precisa da graça dos imperadores romanos, então, ele quer encher a bola do César Augusto. Então, ele vai reconstruir a cidade de Sebastia, dá para até visitar isso, fica hoje, a região de Nablus, que fica na região da Samaria, em Israel, e essa cidade de Sebastia basicamente significa, inclusive, Augusto, e ele vai comemorar no ano que o César Augusto vira imperador e vira o Império. Então, isso está acontecendo no mesmo momento. tanto em Israel quanto em Roma. Ele vai reduzir os impostos, vai fazer o Bolsa Herodes, distribuir pão, trigo para o povo, para o povo, vão apoiar ele, e ele vai começar a fazer construções muito, muito interessantes. Então, ele vai construir o Heródion, o Heródio, que é uma baita, tem um palácio, fortaleza, vai ter aqueduto, vai trazer água, vai ter toda essa questão romana, e ele vai marcar, vai construir algumas obras que se você visita a terra de Israel hoje, imediatamente vai conectar. Caramba, todas essas obras muito impressionantes foram feitas exatamente antes de Cristo chegar. Então, isso é muito interessante. Quais obras são essas? eu vou falar sobre algumas das principais, uma das que marca muito a história é a Cesaré Marítima. Então, novamente, eu quero que o César curta, me mantenha no poder, então, eu vou fazer a cidade de César, se Alexandre queria construir a Alexandria, César vai querer fazer Cesaréas. Então, tem um monte de Cesaréia, não precisa confundir, tem Cesaréia de Filipe, tem Cesaréia, uma penca de Cesaréia, que até, Paulo, nas viagens missionárias, vai para outras Cesaréias, no meio da Turquia. Essa Cesaréia vai ser feita mais ou menos no ano 22, vai ser inaugurada só depois, por volta do ano 9. Essa cidade, ela é muito importante, muito interessante, porque ela mostra uma transição. A primeira coisa que acontece é que a tecnologia romana do concreto vai ser utilizada em Israel para construir um baita de um porto artificial, uma tecnologia super avançada. Então, é uma cidade artificial, mas ela vai virar a capital administrativa da província da Judéia. Então, Jerusalém vai ser o centro associado à tradição antiga, os asmoneus, macabeus, mas a administração romana vão fazer ela de Cesaréia Marítima, porque fica do lado do mar, perto da Via Mares, da avenida que conectava o Tigre de Eufrates ao Egito. E, dentro desse ambiente, a gente vai ter uma descoberta arqueológica muito legal, muito importante para a gente conhecer, que é a placa de Pilatos, porque nesse ambiente de estudar a história da Bíblia, até recentemente, tinha muito questionamento, ah, caramba, isso é tudo história, a Bíblia aceita em qualquer coisa, é papel, não tem problema, é religião, isso é questão de opinião. Não quer dizer que aconteceu de verdade. Então, foi interessante porque, no período do Iluminismo, tinha afirmações, caramba, todo o processo de Jesus é tudo bobagem, isso não aconteceu. e em Cicelé Marítima eles encontraram essa placa de Pilatos, que é uma placa literalmente que está escrita em latim, que ela é da época do segundo imperador de Tibério, e nesse período no reino de Tibério, Pôncio Pilato, Pilato vai se transformar o prefeito, o governador, então, praefectos judéia, ele vira o prefeito da Judéia, exatamente no período que está associado a Cristo. Então, foi uma descoberta sensacional pra arqueologia associada à história do Novo Testamento. Então, é muito legal e dá pra ver isso até no museu. Cicelé Marítima, quais são as características da cidade que vão remeter a Roma pra conectar, Herodes foi pra Roma e ele trouxe Roma pra Judéia. Então, a Judéia onde Cristo nasce é uma Judéia bem romanizada. Essa é a cidade, baita de um teatro, tem o hipódromo, aqui embaixo está mais difícil de ver, mas esse aqui é um hipódromo, o Circus Máximus, que foi feito o Circus Máximus que foi feito em Roma no período da monarquia. A gente tem aqueduto, colunas. Aqui, é difícil de ver nessa imagem, talvez vocês consigam ver, estou colocando a coisa vermelha do lado aqui, esse é onde ficava o palácio, tinha uma piscina, beira-mar. Então, o foco de Herodes era ter uma vida maravilhosa. Esse cara realmente queria ter poder na plancada, no domínio e ele conquistou. E isso é fruto da obra que ele faz. Então, é uma construção, uma cidade muito grande e é uma cidade que Paulo vai ser preso, quando ele vai ser enviado depois para Roma, ele vai passar um tempo preso, inclusive em Césaria Marítima. Que outra construção está associada à Herodes? Vai ser Massada. Massada não está associada ao Novo Testamento diretamente, mas um pouquinho depois, na verdade, é no final do Novo Testamento, antes do Apocalipse, porque no ano 70, quando vai ser destruído o templo, na primeira, na guerra judaico-romana, durante essas guerras, os judeus fugiram e essa é uma fortaleza gigantesca que já era anterior, mas Herodes vai fortificar ela e fazer palácio, enfim, fica no meio do deserto, perto do mar morto. Esse vai ser o refúgio, é para onde os judeus vão fugir para fazer, digamos, a última luta e a última resistência de um reino judeu em Israel, vai ser derrotada nessa montanha e até 1948, com a criação do Estado de Israel, nunca mais teve nenhum tipo de governo judaico, teve a Revolução de Barcova, mas vai dar ruim em 135, mas nem vai conseguir consolidar algum tipo de reino. Além de Massada, acho que a principal obra associada a Herodes que nós precisamos ter consciência é o templo, porque, vamos só voltar um pouquinho para lembrar da história, o templo, o templo, Davi quer construir o templo, não pode, porque ele está contaminado, ele é um guerreiro, ele usou ferro para tirar a vida, então, quem vai construir o templo vai ser Salomão, inclusive o templo não pode ser feito com ferro, porque ferro é usado para matar, e esse templo vai ser feito em 966 a.C., então, a gente está falando mil anos antes vai ser esse templo de Salomão, mas ele vai ser destruído pela Babilônia, Nabucodonosor, 586, daí não vai ter templo, depois do exílio, no período de Ageu, Zacarias, a gente vai ter a reconstrução do segundo templo, só que esse segundo templo que foi reconstruído, ele foi uma versão muito mais simples, então, quando Herodes está agora, virou Etnarca, eu sou o rei dos judeus, bora valorizar, vamos fazer um templo melhor, se tem obras maravilhosas, tem templos magnânimos em todo o mundo helenizado, todo o mundo romano, caramba, vai ter até templo para imperador, vamos fazer um templo bem feito aqui para os judeus me apoiarem, eu quero fazer uma baita de uma reforma e de uma expansão desse templo, e essa aqui é a maquete que tem em Jerusalém do templo da época de Jesus, esse é o templo que Jesus vai visitar, e o contexto Paulo, todo mundo está associado a esse templo, lembrando que esse templo vai ser destruído no ano 70, mas já não tem mais a Arca da Aliança, é um templo, lembra que Pompeu entra, não nesse templo, ele entra na versão anterior, vai tentar roubar o ouro e não vai achar a Arca da Aliança, mas a Menorá vai ter, nesse templo a gente sabe disso porque quando o templo vai ser destruído e vai ser saqueado, está no Arco de Tito, fica em Roma, tem o desenho da Menorá sendo retirada do templo e isso está esculpido em rocha, dá para ver em Roma, então, enfim, basicamente esse é o contexto. O que é interessante do templo, fala da dimensão das pedras, porque Jesus fala diretamente sobre as pedras, que não vai sobrar pedra sobre pedra, as pedras que a gente está se referindo nesse templo, são pedras que pesavam várias toneladas, não são pedrinhas, são pedras gigantescas, então, para ter uma ideia, olha a estrutura do, digamos, do templo como um todo, aqui a gente tem a fonte Antônia, está associada ao julgamento, né, de Cristo, vão ter as muralhas, aqui é o pináculo do templo, a gente sabe muito bem, o pináculo do templo está no período da tentação de Jesus, tem aqui a sala da Assembleia, o Sinédrio, a gente falou sobre o Sinédrio, praticamente quase que um senado ala helenizado, feito no período de Salomé, dos Sosmaneus, vai se reunir dentro desse contexto do templo, o pátio dos gentios, onde pode entrar, vai dar confusão com o apóstolo, como assim, vai entrar com o gentio dentro do pátio que não é para entrar gentio, então a gente tem a pátio das mulheres, e daí dentro do templo efetivamente pode entrar, enfim, o santo do santo, só o sumo sacerdote, não vai ser muito respeitado, porque a gente está no período desde Antílco IV, o cara sacrificando porco, depois vai ter imperador que vai botar a estátua dele, enfim, não vai ser muito respeitado, então a gente está na reta final desse templo, no seu auge de, digamos, construção arquitetônica, está na reta final de utilização do templo em si, então Jesus não falou errado, quando ele falou que não ia restar pedra sobre pedra, menos de 40 anos depois não restou pedra sobre pedra, os romanos destruíram totalmente o templo, então com certeza tinha gente ouvindo o Cristo falando que realmente viu o templo ser destruído, isso é muito interessante ter essa consciência cronológica. Essa aqui é uma imagem, só para vocês terem uma ideia, até para contextualizar, aqui está a estrutura do templo efetivamente, atrás dessa construção aqui, que eu estou com uma bolinha vermelha, vai ter o muro externo, que é igual a esse muro aqui, e esse é o muro que vocês estão vendo nessa foto, que é o muro externo da estrutura do templo, que é o muro mais próximo do santo dos santos que restou hoje, então na tradição judaica é o lugar mais sagrado para eles, e dá para ver o tamanho das pedras que eles usavam na parte mais inferior, e isso aqui são resquícios de pedras da época de Jesus. Para ter uma ideia também do tamanho da cidade, aqui seria, digamos, a localização da estrutura do templo, e aqui vai ser, o Monte dos Oliveiros fica desse lado aqui, então essa é a cidade, a localização, a posição do templo, ela é uma posição de relevância na cidade, sempre vai ser, lógico, isso aqui é a cidade do período romano, não no período mais antigo, e você vê aqui, por exemplo, tem até teatro, a cidade foi helenizada, foi, enfim, influenciada pela presença greco-romana. Aqui, só para ter uma ideia, acho interessante de ter uma visão geográfica dos últimos dias, por exemplo, de Cristo, onde que ele entra, onde que ele vai fazer a purificação, o dia do ensino, enfim, a cerimônia na Páscoa, vai ser crucificado, o sepulcro, tudo isso dá para ser localizado geograficamente na cidade de Jerusalém dentro do contexto da sua estrutura romana, que é onde aconteceu, então a gente tem a localização, aqui o jardim do Getsemane, dá para ver o templo do jardim, então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, às vezes a gente está lendo o texto, não tem noção de que o lugar onde os apóstolos estão, dá para ver o templo, então faz sentido, não vai sobrar pedra sobre pedra, você está vendo o templo, você está falando uma coisa desse tipo, faz mais sentido, o contexto faz mais sentido, enfim, mas basicamente é isso, isso aqui eu estou deixando no conteúdo para vocês poderem também, quem está assistindo a aula vai poder receber depois, vocês conseguem ter um mapinha para saber exatamente onde Cristo estava nas últimas semanas dele, lógico que ele ressuscitou depois, então teve mais alguns dias, mas esse aqui é o dia antes da ressurreição, vamos lá, então fechando esse período, então a gente viu esse Herodes, ele é importante para entender porque ele vai contrastar com Jesus, as propostas, quando Jesus está falando sobre trazer o reino de Deus, quando Jesus está falando sobre as coisas que ele está propondo como uma alternativa, na prática ele é um rabino, um líder dentro dessa comunidade judaica, os judeus estão ouvindo ele num contexto em que acabou de ter uma dinastia dos Asmoneus, teve revolução dos Macabeus antes, esses romanos causaram os gregos, sempre vai ter esses invasores e finalmente agora tem esse monarca, esse etinarca, esse rei Herodes, que não vai estar na época de Jesus, vai ter os seus descendentes, mas e aí, quem que vai ser o rei mesmo que é o cara que vai tocar esse lugar? vai ser Jesus? Ele está se propondo a isso? Ele tem apoio popular? Vocês viram que trocou Herodes, perde, vem um, vem outro, João Ircano, olha Estobro, é tanto nome bizarro, mas fica trocando quem governa a região de Israel durante o período bem antes de Cristo, então quando chega um cara que fala assim, olha, vamos trazer o reino de Deus, fechou, vamos comprar o fuzil para fazer revolução amanhã, então é nesse contexto, por isso que vai ter discípulos chamados Zelote, porque a galera está com a expectativa, dentro do contexto, sim, vamos ter um rei, vamos melhorar esse ambiente, porque a gente já cansou dessa presença estrangeira, então na reta final de Herodes, ele vai dedicar o templo, fazer a dedicação 10 anos antes de Cristo, vai inaugurar a Cisela Marítima há 9 anos, executa filho, que o cara curtia matar filho, enfim, mata filho por traição, mata outro, vai perseguir, enfim, fariseu, e ele morre 4 anos antes de Cristo, então é muito possível, a datação não é perfeita, mas é muito possível que ele morreu Herodes e Jesus nasceu basicamente no mesmo período, e esse reino vai ser dividido entre seus descendentes, mais ou menos, porque Salomé é meio que irmã, enfim, não é exatamente descendente, mas Arquelal vai ficar com a parte azul, ou seja, Judéia, Jerusalém, inclusive, José, quando Arquelal fica nessa região, ele sabia, José fala, caramba, esse Arquelal, ele é um cara zoado, ele é igual ao pai dele, Herodes o Grande, não era um cara muito bom para, então José vai querer morar em outra região, vamos ficar lá em Nazaré, porque Nazaré está com Herodes Antipas, vai ficar nessa região roxa aqui, uma parte que do outro lado do Jordão, que hoje é Jordânia, e ainda vai ter Felipe, que vai ficar com a região do norte aqui, da Decápolis, da influência muito grega, que era uma região bem organizada, e vai ficar com ele a parte do norte, do outro lado do Mar da Galileia. Enfim, e vai ter mais um reinozinho menor que fica associado a Salomé, mas essa divisão, o que importa na prática são os dois Herodes, Arquelal e Antipas, que vão ter essa presença mais forte, e nesse contexto é que isto nasce, e é nesse contexto onde Augusto, Taez, César, vamos fazer o censo, vamos organizar as coisas, e vai, digamos, estartar esse processo da história da salvação na Terra de Israel. Para a gente ter uma ideia, eu não vou entrar em todos Herodes, para vocês não ficarem com dor de cabeça, mas esse aqui é uma forma de a gente ter uma visão geral, tá? Essa é a casa de Herodes, eu não estou colocando todo mundo, porque esse cara teve cinco esposos oficiais, cinco esposos não oficiais, é uma bagunça, sério, três páginas, a família, a linha efetiva de Herodes, o grande. Mas para a gente ter uma noção dos Herodes que tem na Bíblia, então Herodes o grande, eu estou colocando aqui, tem os textos bíblicos associados a cada Herodes, para a gente ter uma ideia, então Arquelau vai ser Etnarca, no texto, então, de Mateus 2, 19 a 23, José vai querer para Nazaré, porque Arquelau está dominando Jerusalém, a gente tem o Antipas, que é associado a João Batista, Salomé, que está associado, vai querer a cabeça de João Batista, vai ter o Herodes, Agripa, o primeiro, esse é que está se achando o máximo em Atos 12, Deus vai, enfim, ele vai ser morto, ele vai ser comido pelos bichos lá, inclusive esse caso é engraçado, isso é história que a gente tem na Bíblia, só que se você pega um historiador que nem o José, que é uma fonte muito, enfim, a fonte extremamente histórica daquela região naquela época, ele mesmo vai falar que a Agripa também morreu em uma situação complicada, doente, então é interessante saber que Herodes é qual e o que aconteceu, e esse Herodes Agripa II é que está assustado a Paulo, que fala, que Herodes, caramba, podia até liberar ele, mas ele apelou a César, então eu não posso mais, não posso mais julgar ele, ele tem que ir para a segunda instância, no caso, para a última instância, então são esses Herodes diferentes dentro do contexto, e por que tem tanto Herodes? Porque esse Herodes, o Grande, fez esse reino que durou muito tempo, e construiu muitas coisas, e consolidou o poder da família dele, então dentro do contexto, enfim, da presença judaica, que vai basicamente ser muito fragilizada na reta final, e até o ano 70 não vai ter mais, então desde que Jesus nasce até o fim, enfim, da presença judaica como, digamos, estrutura governante dentro da Judéia, é só a família Herodiana basicamente que reina. Então isso que vocês podem depois consultar, os textos, mas o que vai acontecer então com a Judéia? A Arquelau, que está governando a Judéia, dentro desse início de transição, vai ser removido por Roma de primeiro, então só vai ter presença Herodiana em outras regiões, como por exemplo, na Galiléia, e a base, a operação, a sede da operação da província da Judéia, vai ficar na mão de Roma. E de que forma? Primeiro o período de 6 até 41, que é o período basicamente do Ministério de Jesus, e, enfim, que ele é crucificado e vai ressuscitar, é o período dos pré-efectos, que são governantes de regiões. Então Pôncio e Pilato, família Patrícia Romana, o cara trabalhou na Espanha, enfim, era um cara que estava seguindo carreira. Ficou indo na Judéia durante o período de 10 anos, mais ou menos. Ele é o período desses pré-efectos. Depois desse período, vai ter um período curto de conflito, esse Heródio da Gripa vai estar associado ao César, que muda, período de Calígula, uma bagunça em Roma, e vai ter um breve período de reino da Judéia, e daí vai chegar ao período dos procuradores, de 44 a 70. Daí nesse período vai meio que rolar uma tensão, vai rolar uma guerra civil, que é, quando rola a guerra civil, o pessoal entra pesado, Vespasiano, enfim, Tito, vai arrebentar de vez o povo de Israel, vai destruir o templo, e a partir desse momento a gente vai ter o legatos como figura de governante. E o legatos é um cargo militar, é literalmente um general, para mostrar que mudou de governo civil para governo militar. Israel vira ditadura militar a partir desse momento. E nessa transição, ninguém curte ditadura militar, especialmente de um povo estrangeiro, e desse momento o Simão Barcoquebas, Barcofba, esse cara vai falar, eu vou ser o Messias, eu sou o Messias, eu sou aqui, eu vou trazer a linhagem da vida, e deixa que eu crie o reino. E isso é um momento interessante, é pouco estudado para a gente, mas isso vai gerar uma baita dor de cabeça, porque nesse momento todo mundo que já seguia Cristo e falava, caramba, eu já sei, eu já estou com a aliança, Jesus foi o Messias, quando o Barcofba fala, eu sou o Messias, eu falo assim, não, você não pode ser, a gente já tem Messias, a gente já está tudo bem. Então vai criar uma cisão, quem era judeu e não tinha, enfim, se alinhado com Cristo e acabou alinhando com o Barcofba, acabou criando uma cisão, porque eles vão ser derrotados nessa tentativa e vai depois criar uma separação amarga entre os cristãos e os judeus. Isso vai desdobrar em perseguição dos judeus por parte dos cristãos quando eles se consolidam e deixam de ser perseguidos pelo Império Romano. Então isso é interessante, que esse foi um momento histórico muito forte que criou essa divisão. Eu vou entrar um pouco sobre a parte militar romana, porque eu falei tanto sobre guerra e sobre conflito e a Bíblia menciona cargos militares, acho que é interessante a gente ter um pouco essa noção. Então, vamos entrar, assim, a ideia é só ter um panorama geral, não quero entrar em coisas muito detalhadas, mas acho que três pontos que eu quero que a gente consiga lembrar e conectar bem associado ao período romano militar. lembrando, tinha um exército antigo que tinha aqueles o Triário, o Príncipe, o Rastati, tinha aquelas tropas específicas, tinha todo um modelo de manípula que era 120 soldados, eles tinham desdobrado dos falanges gregos, tinha toda uma tecnologia que foi descartada por Caio Mário, aquele confuso lá, teve briga com Sula, foi bem antes de Júlio César, e ele vai reformar o exército. e a reforma dele vai ter efeitos sociais, enfim, econômicos, civis, políticos, vai mudar a Roma para sempre. Só tem império por causa dessa reforma militar. Uma das coisas mais importantes foi que o exército deixou de ser associado à família, à dinastia, enfim, à família do Senado, e o soldado fazia o sacramento, fazia um juramento, que era um ritual religioso, ao imperador. Então, o soldado virava um sujeito direto ao imperador. Isso é comum com tribalismo, sempre tem aquela, por exemplo, um viking ou um celta, ele está sujeito ao chefe tribal, uma relação sagrada, ele está sujeito religiosamente e militarmente. Isso é importante, que mantém o domínio. É basicamente uma relação, por exemplo, de um guerreiro santo, de uma jihad, de uma cruzada, a mesma lógica. Então, ele está religiosamente linkado ao seu, digamos, ao imperador, à pessoa física do imperador. Mas antes de ter a pessoa física do imperador, isso era quem? Eram os caras poderosos, tipo o Crassus, tipo o Júlio César. Enfim, a segunda coisa que ele faz, eu acho que é a coisa mais importante que foi feita nas reformas, é que o soldado tinha que ser uma pessoa de posses, com terra e com o mínimo de, digamos, recurso para fornecer seu próprio armamento. E a carreira militar, nesse momento, ela vai virar carreira militar profissional. Basicamente, o cara vira funcionário público. Então, a base de todos os exércitos que existem hoje é essa reforma. Então, nesse momento, qualquer pessoa pode virar, o povão, o LB, o proletariado, todo mundo pode virar soldado. E você ganha a armadura do exército, fornecida pelo Estado, que vai virar conscripção do mundo todo, vai ser assim até hoje. E você vai receber um salário fixo durante todo o seu período. Tem uma previsão. A ideia é você servir 25 anos, mas até 10 tinha gente que parava. E se você cumprir esses 25 anos, você ganhava terras. Então, lembrando aquela lógica do agricultor, pai de família, guerreiro. Então, todo mundo quer ter terra porque é o único jeito de produzir riqueza numa sociedade agrícola. Digamos, era basicamente o mundo todo era sem a terra, revolução industrial. E, então, esse é o contexto. Outra coisa interessante é que a gente não sabe muito disso, mas no contexto das guerras, de Cartago e tal, tinha estandarde de todo tipo de animal. Ah, tinha a do touro, tinha vários bichos nos estandardes, era uma confusão. E foi essa reforma que falou, olha, vamos ter um estandarde, que vai ser o da áquila, que significa águia. E essa águia vai estar no brasão de países, de impérios para o resto da história. Então, a peng de império usa a águia e vem desse berço, dessa origem, dessa transição onde a águia virou símbolo, o logo, digamos, do exército principal romano. Então, os animais são uma referência de conexão, naturalmente, porque eles vão acabar usando estratégia. Então, aqui tem até o exército marchando, mas essa formação aqui embaixo que eu estou mostrando, ela é chamada testudo. E ela vai ajudar a gente, por incrível que pareça, ajuda a gente a ter um versículo bíblico até. porque o testudo literalmente significa a tartaruga em latim, que nem a águila, enfim, eles usam termos de animais. E a tartaruga, ela se protege basicamente se escondendo dentro de uma armadura. Então, esse é o blindado do Império do Romano. E para que serve essa formação? Para você não morrer tomando flechada. E ela só é possível com esse escudo específico romano. Então, isso é uma coisa interessante. Os romanos, eles inovam em administração militar e em tecnologia efetivamente militar. Para ter uma ideia, por exemplo, você tem aqui a Gladius, que é a espada romana. Eles vão pegar essa espada do meio da Espanha aos seu tiberianos, um povo celta que vivia lá. Eles inventam essa espada, eles copiam. Os romanos, eles copiavam tudo que eles viam que funcionava. Cultura, religião, metodologia. No final, os caras vão até adotar o cristianismo como a religião oficial do Estado. Então, é uma esponja que cresce e vai copiando tudo que funciona. Mas, por que que isso importa para a gente? Vamos lá. A gente vê sobre o centurião. Ah, tem o centurião na Bíblia. O que que é um centurião na prática? Porque ele é um cara super importante dentro do contexto militar romano, particularmente na Judéia, que é uma província que é fronteira com o inimigo, do lado dos persas. Rolou até tentativa de sujeição aos persas. Toda província na extremidade bota soldado, vai ter que ser militar militarizado. Como funciona esse exército? Quando o Mário faz as reformas, ele vai criar uma coisa proporcional. Então, o grupo unitário do exército é um grupo de dez soldados, onde oito são legionários e dois são não-compatentes. Escravo, enfim, era um auxiliar que ajudava e não lutava. A partir desses grupinhos de dez, que é o contubernio, que é governado pelo decano, o chefe de dez, basicamente, até hoje, decano de faculdade, enfim. Mas esse indivíduo, ele era pouco relevante, porque ele era de uma tenda, basicamente. Eles vão ter uma tenda para dormir todo mundo e ele organizava esse grupinho. O centurião vai ser responsável por dez, ele está sobre dez decanos, dez times de contubernio. Só que esse centurião, tem até um estudo interessante que vai falar que o grupo ideal máximo de sociedade de uma comunidade chega a 150 pessoas, 138 a 150 no período do início da civilização. Porque é o máximo que o ser humano consegue se relacionar ativamente durante um período longo de tempo. Então, o centurião, ele é, digamos, o bloco máximo de relacionamento que o exército vai ter. Então, todo soldado conhece muito bem seu centurião, mas não conhece muito bem o seu legado, o seu general, isso está fora, é chefe, é lá em cima. Mas quem está perto do soldado é o centurião. Então, ele que vai supervisionar o treinamento. Então, os soldados treinavam com arma mais pesada para ficar mais forte, eles eram extremamente resistentes fisicamente e o cara que treinava, que batia no cara, que acompanhava tudo era o centurião. Está colado o tempo todo. E o centurião, ele também fazia parte da gestão. Por quê? Porque acima da, enfim, da centuriai tem o coorte, que é um time de seis centuriões, seiscentos soldados. Quem que governa esse time? Ah, não tem um cara que governa. Ou é o chefe centurião, mas é mais provavelmente era feito pelo conselho dos centuriões. Na prática, eles estavam, digamos, na unidade máxima organizacional. A partir desses coortes tem a legião, é o legionário, faz parte da legião. se você aplica essa matemática, 10, 8, 2, 6 mil, que é o tamanho da legião, são 4.800 legionários e 1.200 não combatentes. Lógico que esses são os números ideais. O cara vai para a guerra, morre um monte de gente, às vezes as legiões tem menos pessoas porque morreu uma galera. Então, isso fora do nosso controle. Mas esse era mais ou menos a estrutura. Então, esse que é o centurião. O centurião, ele é o cara, ele é, basicamente, dentro da estrutura, ele é a pessoa mais próxima, mais influente dentro do dia a dia do exército. E, lógico, o legado, por exemplo, vai ser um cargo político. Vai ter o período que a região de Israel, a Judéia, vai ser governada por legados. Por quê? Porque é um cargo político, então é basicamente o chefe, mas quem opera é o centurião. E o general é um cargo muito mais poderoso, porque tem vários legados abaixo dele, e esse general, enfim, vai ter várias legiões, enfim, vai, enfim, comandar batalhas um pouco maiores. Também tem os auxiliares, que é um estrangeiro, isso é até de onde vem dos Estados Unidos, um estrangeiro quer servir o exército, ele vira cidadão. Mesma lógica, o cara é de pontos, o cara é da Galia, ele quer servir como cavaleiro, como arqueiro, com uma especialidade daquele país. Tinha um slot livre para esses auxiliares e fazia 25 anos de serviço, o cara virava cidadão romano, ele e a família toda. E, por último, você tem a cavalaria, que é sempre vai estar associada a pessoas mais ricas e poderosas. Então, quando você tem um acampamento militar romano, você tem o Praefectus Castrorum, que é o prefeito, o gestor administrativo do acampamento. E aí está associado à cavalaria. Então, tem toda uma organização militar. Então, a presença militar está muito forte na Judéia durante o período do Novo Testamento. Daí vai fazer sentido. Uma coisa que, talvez hoje, se a gente ler esse texto faz nenhum sentido, porque não tem nenhuma conexão com o nosso dia a dia. Mas uma das coisas que essa reforma fez é o que eles falaram a mudança de logística. Porque qual é o maior problema de guerra? Você tem os soldados, mas você tem que alimentar o soldado. Tem que ter cobertor para soldado, tem que ter cama, tem que ter trigo, tem que ter um monte de coisa. E daí essa estrutura logística fica andando atrás do exército. E daí, se eu quero destruir o exército, eu destruo a logística deles. O que o Mário fez? Os soldados vão carregar toda essa logística. E eles que se livrem. É 25 a 44 quilos. Eles que, meu, fica forte, aguenta aí, vai marchar 30 quilômetros por mês. E fechou. Aguenta o trânsito. Então, esse ambiente, essa marcha é treinamento, carregando todo esse peso. Então, essa mudança fez com que o pessoal chamava os soldados de mulas de Mário. E nesse contexto surgiu uma lei que um oficial, tipo um centurião, um decano, um cara que era um pouco mais, digamos, de pedigree no exército, falassem, olha, eu não preciso carregar isso toda hora, eu sou chefe. Então, uma lei que permitia que um oficial militar falasse para qualquer pessoa, olha, eu estou cansado, você vai carregar isso aqui. Mas por quanto tempo? Porque você vai matar o civil, porque é muito pesado. Ah, por uma milha romana, né? E daí vai fazer sentido aquele versículo. Se alguém forçar a caminhar uma milha, vá com ele duas. Tinha uma legislação que abertamente permitia que o oficial forçasse um indivíduo a fazer isso. Então, é interessante ter esse contexto. Acho que a da parte militar são dois pontos que eu queria focar. E o último ponto interessante que eu queria entrar é na armadura. Porque Paulo, em Fécio 6, vai falar sobre a armadura de Deus. E eu vi várias vezes desenhos de coisas medievais, enfim. O que ele usa para descrever a armadura, tudo que ele usa é exatamente o que mais importa para a armadura de um romano. E cada item tem uma relevância muito particular. Então, pega o cinto da verdade. O que um cinto faz hoje? Segura a calça. É um cinto. Mas o cinto romano do legionário é esse cinto aqui. O balteus, o baltea. Isso é que protege a virilha do soldado. É extremamente importante. É a única proteção que ele vai ter. Então, não é só um cinto. A verdade não é só para segurar as calças. Ela vai preservar o futuro desse soldado. Você tem a couraça da justiça, que é chamada lorica segmentada, porque ela é segmentada em vários pedaços de metais. Essa é uma couraça que é fundamental para a proteção do coração. Ela basicamente é a peça de armadura colada ao corpo mais relevante para sobreviver depois do capacete, eu acho. Mas então, é esse contexto. Daí ele vai falar que o pé é calçado com prontidão do evangelho da paz. Tem uma coisa, o nome Caligai vai ser criado na época de Calígula. mas esse calçado existia antes. E ele é tipo uma chuteira de futebol. Então vai ter um pedacinho de metal embaixo dessa chinela, essa sandália que eles usavam. Ela é de couro e ela permite o cara marchar 30 quilômetros carregando 25 quilos nas costas. Então ela é muito importante. E ela representa a eficiência do exército humano em fazer as estradas expandir e conquistar. Então quando a Paulo fala de pés calçados com a prontidão do evangelho da paz está usando a própria estratégia. Olha, a eficiência e a prontidão romana para conquistar e trazer guerra. A gente tem que ter a mesma eficiência e prontidão para trazer paz. Propondo uma ideia totalmente diferente do que, enfim, serviu, mas usando o exemplo que todo mundo conhecia. Daí você tem um, por exemplo, o escudo da fé. No versículo fala literalmente que vai proteger de flechas, de fogo, do maligno, porque o escudo é esse escudo, é a única peça que os romanos inventaram sozinhos na prática. E esse escudo é o maior escudo que tinha na antiguidade no período clássico e eu falei sobre a formação do testudo. Basicamente, se os romanos quisessem fazer um cerco numa cidade tipo Jerusalém e conquistar, faz um monte de tartaruguinha, vai todos os testudos e você conquista sem tomar flechada. Então o escudo realmente impede você de tomar flechada praticamente integralmente. Então o escudo da fé não é um escudo qualquer, não é um escudo de um paladino medieval que é pequenininho, é um paita de um escudo. E o que é legal, o capacete da salvação é muito legal que é chamado de galeia, porque ele é o capacete da salvação e tem uma característica desse capacete que é essa parte atrás aqui do pescoço ele é feito de um formato que mesmo tomando uma martelada na cabeça, a estrutura era muito resistente e protegia a cabeça que é a parte mais importante do corpo. E se o ser humano ele é atacado no rosto ele normalmente vira para a direita ou para a esquerda para não ser atacado no olho. E essa proteção do pescoço ela literalmente salva a vida do soldado porque ela impede ele de ser degolado. Então é muito interessante essa relação. E por último, a palavra de Deus vai ser a espada do espírito que é, digamos, a única parte ofensiva que é essa gládias que eu falei. É uma espada basicamente ofensiva, ela só ataca. Muito interessante. Ela era a melhor espada da época. Então eu acho que esse é o contexto só para a gente ter uma ideia de quais são os elementos que Paulo está citando diretamente. Ele não está citando uma armadura aleatória. Ele está literalmente pegando a armadura romana e só está usando ela para explicar o que seria lutar por Deus ou ter uma armadura da fé. Esse aqui eu só vou explicar. Esse pirma que é uma invenção também que eles fizeram não está na armadura de Paulo mas ele era uma estratégia romana muito boa porque você arremessava essa lança e ela prendia no escudo dobrava e pesava. Então cada coisa feita pelos romanos tinha um objetivo planejado mostrando a eficiência deles. Agora eu estou na reta final já da aula inclusive se vocês quiserem fazer perguntas já pode fazer perguntas eu vou até abrir aqui para eu conseguir ver as perguntas se vocês fizerem. Já tive uma pergunta que eu vou responder daqui a pouquinho mas antes de eu entrar nas perguntas eu só quero fazer uma a gente já está na reta final da aula já está terminando quero só fazer um apanhado geral porque a gente vai entrar na última aula semana que vem já está acabando basicamente e só para a gente ter uma noção de períodos esse aqui é uma cronologia até para quem está acompanhando poder depois vai receber isso em powerpoint olha que legal desde Alexandre o Grande os persas dominaram o persa está no período do Antigo Testamento no período interbíblico começa com os gregos tem Alexandre o Grande e vai ter tudo que aconteceu aqui então tem morte de Alexandre império dividido e a Judéia fica com Ptolomeu depois vai ficar trocando mas daí Ptolomeu III está associada a Septuaginta lembra? no Egito a gente falou sobre isso Antigo III a Síria toma a Judéia a Síria aqui é porque a região dos celeustas que conquista é a Síria é chamada de Síria então vai ser Síria Antigo Epifânio aquele cara zoado que vai gerar a revolta dos macabeus o cara do porco no templo na Judéia que tem João Ircano que vai fazer a conquista da Iduméia Samaria tudo isso aqui antes de Cristo a gente tem 65 Júlio César conquista da Judéia vai ser com Pompeu Ircano vai ser o rei fantoche dele Pompeu entra no templo tem toda aquela bagunça Júlio César vai ter no período de Antípata que é o cara que vai apoiar João Ircano então já é pai de Herodes o Grande daí quando a gente entra no período da bagunça lá do segundo de um virato já é Herodes o Grande fala Marco Antônio eu sou seu cara Marco Antônio morre ele fala não 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 eu quis dizer que Otávio eu sou seu cara você não quer nada saber de Marco Antônio então Herodes o Grande que é um cara digamos total oposto de Jesus Cristo mas um período muito próximo vai ter então esse período de monarquia domínio e controle imposição construções relevantes daí depois a gente vai ter quatro antes de Cristo vai ser com Otávio Augusto e vou até aproveitar porque uma das perguntas que me fizeram é não entendi você disse que Jesus nasceu antes de Cristo como pode ser isso e como que é essa resposta o problema é que o calendário que a gente usa hoje o gregoriano teve algum erro e ele é baseado no nascimento de Cristo mas errou eu não sei exatamente qual foi a falha mas hoje em dia historicamente avaliando se você pegar a cronologia o ano associado ao nascimento de Cristo é quatro antes de Cristo então é engraçado porque Jesus Cristo nasce antes de Cristo porque o calendário está um pouco desorganizado o pessoal só errou quatro anos então assim está dentro da margem de erro da pesquisa do Ibope está menos de um por cento está tudo bem mas basicamente por isso que tem essa diferença Jesus nasce antes de Cristo porque o calendário está errado não é que Jesus enfim nasceu com quatro anos é porque o calendário está errado mas então nesse período de otávio e agosto vai ter o censo José Maria Jesus vai nascer daí Herodes ano seis dois anos depois vai ter o Herodes enfim Herodes morre no quarto também Arquelal vai substituir ele vai se separar vai ter Herodes Antipas Galileia Herodes Felipe Batané Ataconides e Aranitas você vai ter essa divisão e bem rápido depois Arquelal vai enfim ser chutado e vai ter prefeitura prefectos governo romano na Judéia e a gente entra no período de Tibério que vai ser o segundo imperador de Roma um cara miserável bem complicado ele saiu perseguindo todo mundo matava todo mundo que podia ser potencial concorrente procurava quem era traindo ele o cara maluco tem uma característica de enfim imperadores ditadores e paranoia mas enfim ele vai matar uma galera e ele vai estar associado tanto a juventude de Jesus e ele vai ser o imperador quando Jesus vai ser enfim vai morrer vai ressuscitar até porque vocês viram a placa está escrito Tibério e está escrito Ponto Telato então isso inclusive a placa está registrada direitinho é a mesma data mesmo mesmo momento então quando Saulo vira Paulo isso na verdade é o mesmo nome é só mudança de hebraico para grego mas quando então enfim Paulo está se converte ele vai está no período do governo também de Ponce Pilato e também de Tibério mesmo período porque Tibério o Ponce Pilato vai até ano 36 é do ano 26 ao ano 36 o governo dele e depois disso vão ter outros reis depois de Tibério vai entrar Calígula que é outro doido Cláudio tem alguns imperadores até chegar em Vespasiano depois de Nero Nero é doido pra caramba semana que vem a gente fala um pouquinho sobre esses imperadores chegam em Vespasiano e daí dá ruim daí os romanos falam assim olha a gente tentou incorporar esses judeus a gente tentou eles brigaram com os gregos eles brigam entre eles eles querem cara vamos destruir tudo e dane-se vamos fazer do jeito que a gente quer isso que vai acontecer no final das contas com a Judéia e então aqui só pra ter um digamos uma linha do tempo pra lembrar então Augusto Nascimento de Jesus Tibério Ministério de Cristo Calígula Várzea Cláudio judeus expulsos de Roma é o período que Herodes retoma vira rei por pouquinho tempo lá em Israel no comecinho e na Judéia e depois perde espaço e daí muda pra lembra que primeiro era pra Efector depois vira outro modelo de governo e depois Nero causa loucamente quando Paulo vai pra Roma ele é associado à perseguição aos cristãos enfim caos total vai ser o ano dos quatro reis que é a Várzea total com Galba Otão Vitélio depois de Vespasiano consolida o império vamos destruir Jerusalém rebenta o templo Tito que é enfim bem depois de Vespasiano termina de vez e ele que está a ele está acreditado aquele aquele arco do triunfo que eu falei que fica em Roma arco de Tito e tem na escultura do arco tem a menorá sendo removida no saque de Jerusalém feito por Vespasiano e daí o final termina com Domiciano que é no período do exílio de João na ilha de Pátimos digamos são esses imperadores que vão atrapalhar alguns vão fazer obra de Deus outros atrapalham bastante daí é muito teológico não sei se isso faz parte da obra de Deus mas os caras atrapalham pra caramba especialmente Domiciano mas esse é o período geral então na aula que vem a gente vai meio que passar por cima desse período dos imperadores finais desde enfim do final do Ministério de Cristo do Ministério de Cristo até o final dos apóstolos digamos e a gente vai ter o contexto tanto do Novo Testamento a parte grega quanto romana meio consolidada e a partir disso a gente consegue estudar por exemplo a história da igreja primitiva dentro do contexto por exemplo dos pais da igreja que a gente já consegue entender um pouco melhor porque tem o mundo grego porque tem o mundo romano e porque a sede da igreja vai ficar entre Roma ou Grécia ou é a igreja apostólica romana ou é ortodoxa grega esse conflito vai durar por mais mil anos mas por hoje era isso mesmo eu tô vendo aqui alguém perguntou só sobre a a questão mesmo da Jesus ter nascido antes dele mesmo que é o caso eu não tô vendo mais nenhuma pergunta então eu acho que é isso por hoje vai ser isso mesmo a gente se vê então na semana que vem na nossa última aula dessa série e a gente vai finalizar o contexto histórico então do Novo Testamento muito obrigado pela presença de todos Deus abençoe vocês e uma boa noite até a semana que vem Tchau 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 Tchau